Oi pessoal, aqui é a professora Simone Leutério e hoje eu estou aqui no canal do Mega Armarinho para gravar para vocês esse square em crochê, que é um square bem bacana, bem moderno, diferente com esses pontos em relevo e o legal é que com esse square você consegue montar diversos tipos de trabalho, tanto de moda quanto de decoração, como casacos, mantas, almofadas, bolsas, enfim, você vai usar aí a sua imaginação para trabalhar infinitas peças. Eu usei aqui, para trabalhar o meu square, a lã Molê da Círculo. Uma opção para você substituir é a lã Amiga, ambas vêm em novelos com 100 gramas, a diferença de uma para outra é que a Amiga é um pouquinho mais grossa do que a Molê. Então, se você for trabalhar com a Amiga, trabalha aí com a agulha 4,5, 5. Se você for trabalhar com a Molê, agulha 3,5, 4. Bem, e eu vou deixar também para vocês como sugestão aqui no vídeo, aqui em cima no vídeo, ó, o link da loja Mega Armarinho, que é o seu armarinho online, onde você faz as suas compras pelo site e recebe aí na comodidade do seu lar. Confira também as possibilidades de frete grátis e as ofertas e novidades. Bem, pessoal, agora que a gente já tem a lista de materiais, vamos dar início à aula do nosso square. Iniciamos o nosso quadradinho fazendo seis correntinhas. Fecho com um ponto baixíssimo na primeira das seis, formei a argola inicial. Subo três correntinhas que eu já conto como o primeiro ponto alto. E trabalho dentro da argola mais dois pontos altos pra formar o primeiro bloquinho com os três pontos altos. Faço duas correntes e mais três pontos altos. Nós vamos formar quatro blocos com três pontos altos cada. Duas correntinhas de separação. Então, novamente, dois e três. Aqui já fizemos três blocos, faço duas correntinhas e vamos pro último bloco. Mais três pontos altos. Ficando com os quatro blocos, onde vão se formar os quatro lados do quadrado. Faço duas correntinhas, conto uma, duas, três, e na terceira correntinha inicial, que contamos já como o primeiro ponto, nós vamos fechar com um ponto baixíssimo. Então, olha lá, temos os quatro bloquinhos. Agora, em cada um desses espaços de correntes, vão se formar os cantos. Um pra cada espaço, formando os quatro lados do nosso quadrado. Primeira carreira do nosso quadradinho já finalizada. Agora, eu caminho com pontos baixíssimos pra formar a segunda carreira do nosso quadradinho. Nós vamos trabalhar agora nos cantos, ou seja, no espaço de correntes, fazendo os leques. Três, inicio fazendo três correntes e já conto como um ponto alto. Trabalho mais dois pontos altos, então, ficamos com três contando as correntinhas já como um ponto alto. Faço duas correntes e mais três pontos altos. Então, formamos aqui o primeiro canto. Três pontos altos, duas correntes e três altos. Pra separar um leque do outro, fazemos uma correntinha. E aqui, novamente, três pontos altos, duas correntes e três pontos altos. Dessa forma, formando mais um leque e mais um canto também. Até aqui, nós já confeccionamos dois cantos do nosso quadrado. Olha lá, vamos olhar. Então, um canto, outro canto. Agora, nós vamos trabalhar por toda a carreira dessa mesma forma. Até completar os quatro leques. Um em cada espaço de correntinhas. Segunda carreira finalizada. Agora, nós vamos caminhar em ponto baixíssimo até chegar ao cantinho do nosso square. Quando nós chegamos aqui no cantinho, eu trabalho as três correntinhas iniciais e vamos fazer o leque. Dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Já contando as correntinhas como um ponto. Então, ficamos aqui com o cantinho já finalizado. A seguir, nós temos o bloquinho com os três pontos altos. Agora, nós vamos trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Então, nós vamos formar um bloco com cinco pontos altos. Três pontos que já tínhamos no bloco de base, mais dois do canto. Total, cinco pontos altos. Faço uma correntinha e a seguir trabalho ponto alto sobre ponto alto da carreira anterior até completar os três. Completei os três, temos a seguir os pontos altos do leque. Dois pontos altos. Então, já formei o bloco com cinco pontos altos novamente. Faço duas correntinhas e vou novamente trabalhar o bloco com cinco pontos altos. Dois do leque e ponto alto sobre ponto alto no bloco com os três pontos altos, ficando no total com cinco pontos. Dessa forma, nós vamos percorrer em volta de toda a carreira. Então, olha lá, aqui uma lateral do nosso quadrado já finalizada, onde temos no canto o leque, dois altos, duas correntes e dois altos. A seguir, temos os três pontos altos. Então, nós ficaremos com um bloco com cinco pontos altos, duas correntes, uma correntinha aqui no meio sempre, duas no canto. Então, uma correntinha de separação e novamente aqui o bloco com cinco pontos altos. Três sobre o bloco e no canto os dois do leque. Sempre no canto, esse mesmo processo do leque. Dois pontos altos, duas correntes e dois altos. Vamos trabalhar dessa forma em volta de toda a carreira, formando os quatro lados do quadrado. Eu volto com essa cor já arrematada pra iniciarmos, então, a parte laranja do nosso quadrado. Ou se você tiver aí confeccionado com outra cor, você já vai trocar pela sua cor escolhida. Venho no mesmo espaço de correntes e faço mais um ponto alto. Duas correntinhas e aqui ainda no mesmo espaço de correntes, trabalho dois pontos altos. Então, fiquei aqui no canto com dois altos, duas correntes e dois altos. Agora, nós vamos começar a trabalhar os pontos em relevo na lateral. Então, eu venho com a agulha por trás do ponto, passo pela frente, puxo o ponto aqui pro avesso, as laçadas do ponto. E vou trabalhar aqui. Vamos novamente, porque eu fiquei com uma laçadinha a mais. Então, olha lá, eu venho com a agulha lá da parte de trás do ponto, puxo e faço o meu ponto alto em relevo. Novamente, próximo ponto, laçada na agulha, venho com a agulha lá de trás, passo pela frente do ponto e puxo lá pra trás. E na parte de trás do ponto, eu trabalho o meu ponto alto em relevo. Então, eu vou ficando aqui, ó, com as laçadinhas do ponto aparecendo e a parte de cima do ponto aparecendo pro outro lado. Então, é como se eu cruzasse as cores. Então, venho com a agulha de trás e trabalho o ponto no lado avesso do trabalho. E assim, eu venho trabalhando ponto a ponto e quando chegarmos aqui na parte central da lateral, nós temos o espaço com a correntinha. Então, eu faço uma corrente e venho ali novamente trabalhando ponto alto em relevo. Pra cada ponto alto da carreira de base, eu faço um ponto alto em relevo. Dessa forma, eu sigo até chegar aqui ao canto novamente, onde eu trabalho o leque, como eu já fiz desse lado. Dois altos, duas correntes e dois altos. Em cada uma das laterais, nós vamos trabalhar os pontos altos em relevo, como fizemos aqui nessa primeira lateral. E dessa forma, nós vamos contornar, então, as três laterais seguintes, finalizando essa primeira carreira. Na próxima carreira, nós vamos trabalhar normalmente, eu volto trabalhando junto com vocês, mas nós não fazemos relevo. Nós vamos trabalhar o relevo a cada duas carreiras. Quando a gente trabalha o relevo, em todas as carreiras, ele fica muito junto e tira um pouco da beleza do ponto. Então, a cada duas carreiras ou mais é o ideal. Eu vou finalizar essa carreira, volto pra iniciarmos a próxima e depois dar continuidade. Finalizei a primeira carreira do laranja, vamos agora pra segunda. Eu caminho em pontos baixíssimos só pra iniciar aqui do canto. E agora, como eu disse pra vocês, nós vamos trabalhar uma carreira exatamente igual a carreira anterior, só que agora não trabalhamos mais os pontos em relevo. Então, o que que nós vamos fazer? O canto da mesma forma, dois altos, duas correntinhas e dois altos. E aqui nós trabalhamos ponto alto sobre ponto alto, pegando normalmente no ponto, olha lá. Ponto a ponto, até percorrer toda a lateral. Onde nós temos o espaço da correntinha, nós fazemos corrente sobre corrente e já passamos novamente a confeccionar os pontos altos, ó. Aqui no centro da lateral, nós temos a correntinha. Então, eu faço uma corrente e volto a trabalhar em ponto alto. Dessa forma, eu vou circular toda a carreira. Venho, trabalho em ponto alto, no canto, faço canto sobre canto, fazendo exatamente o mesmo processo que eu já fiz na carreira anterior e seguindo o que fizemos aqui no início. Sem fazer o relevo. Eu vou dar a volta em toda a carreira e volto já pra trocarmos a cor e dar continuidade. Finalizei as duas carreiras no laranja, olha só a segunda carreira, prontinha. Agora, eu inicio a terceira. A terceira, eu escolhi aqui esse tom de um bege mais escuro, um caque, pra trabalhar uma carreira só. Agora, nós temos uma carreira nesse bege mais escuro e uma carreira no begezinho mais claro, naquele creme. Então, aqui, eu inicio da mesma forma o canto. Prendo um ponto baixo, faço duas correntinhas, já dá a altura de um ponto alto. Faço um ponto alto, então, fiquei com dois, faço duas correntes e dois pontos altos. Agora, nós vamos iniciar o relevo. Então, canto finalizado, eu venho e vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto, fazendo o relevo por trás do ponto. Então, eu passo a agulha por trás do ponto. Puxo o fio e faço o meu ponto alto em relevo. Passo a agulha por trás do ponto, puxo o fio, faço o meu ponto alto em relevo. E dessa forma, eu vou percorrer toda a carreira. Lembrando que nos cantos nós trabalhamos normalmente e onde eu tenho a corrente, eu faço corrente sobre corrente. Nos pontos altos das laterais, sempre trabalhando ponto alto em relevo. Bem, pessoal, olha só, já dei a volta em toda a base do meu quadradinho e já venho com a lã na cor bege mais clarinho, esse tom de palha. Agora, nós vamos fazer os bloquinhos pra deixar pronto o quadrado já pra união. Então, pra dar a contagem, o nosso cantinho agora vai ser diferente. Eu vou fazer um ponto alto aqui nesse último pontinho antes de chegar no espaço de correntes. Como eu não tenho base ainda, então, eu vou ter que subir as correntinhas. Eu faço um baixo e duas correntes. Então, aqui eu já fiquei com a altura de um ponto alto. Venho dentro do espaço de correntes e trabalho um, dois pontos altos. Então, ficamos com três. Faço duas correntinhas no mesmo espaço do canto. Nas correntes, eu faço dois pontos altos. E no primeiro ponto da lateral, eu faço um alto. Então, o nosso canto ficou com três altos, duas correntes e três altos. Agora, eu pulo um ponto da carreira de base, faço uma correntinha e pegando normalmente no ponto, agora a gente não trabalha mais em relevo nessa carreirinha. Eu faço um bloquinho com três pontos altos. Uma correntinha, pulo um ponto da carreira de base, faço um bloquinho, novamente, três pontos altos no bloco. Uma correntinha, faço novamente o bloquinho. E agora, ó, nós estamos bem na parte do espaço de correntes. Mas nós já fizemos um pontinho desse lado, então, a conta vai dar certinho. Um pontinho em cima da corrente e um ponto lá no primeiro pontinho depois da corrente. Aqui, eu não pego dentro, porque senão o pontinho vai ficar mais alongado que o outro. Então, eu venho e pego dentro da correntinha. Ao invés de pegar aqui no espaço embaixo. Aí, eles ficam da mesma altura. E mais um ponto do outro lado. Agora, eu faço correntinha, pulo um da base e vou repetir o mesmo processo que esse lado. Então, ficaremos com os bloquinhos com três pontos altos e os cantos trabalhados dessa forma. Vou dar toda a volta e volto mostrando os detalhes da carreira finalizada. Bem, aqui eu já tenho, então, minha carreira finalizada. Onde nós temos canto, um, dois, três, quatro, cinco bloquinhos. Canto, novamente. Esse bloquinho central é o bloquinho que fica bem em cima da correntinha. E olha só, aqui eu fiz mostrando pra vocês a diferença de você pegar dentro, olha como ele fica alongadinho. Então, sempre pegando daquele jeito que eu mostrei pra vocês, pra não ficar aparecendo essa parte. Olha como ele fica diferente na lateral. Ó, ele não fica com o pontinho mais alongado, mesmo estando na parte da correntinha. Então, trabalhar assim é um detalhezinho a mais que vai deixar ele mais bonitinho, mais caprichado. Então, e depois que nós fizemos essa carreirinha, o nosso quadradinho já está finalizado. Temos a nossa square pronta pra fazer diversos tipos de trabalho. Você pode trabalhar peças de moda, de decoração, almofada, manta. Você pode trabalhar cachecol, gola, casaco. Enfim, vai ter uma infinidade de peças pra você trabalhar com esse quadrado, que fica bem bacana. E você pode também aí combinar outras cores e usar a sua criatividade pra trabalhar vários tipos de peça. E dessa forma, com o quadrado finalizado, nós também finalizamos a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!